Bom dia, bom dia, senhores, senhoras, crianças, jovens, tamo na área, o diazinho encardido, vocês podem ver aí as nuvenzinhas carregadas, espero que não caiam, que não caia a chuvinha agora, né, acabei de, tô saindo aqui do região aqui do Bom Retiro, aqui no próximo ao Braz, acabei de lavar a motoca, e, bora pra casa milhão antes que chova, antes que comece a chover, vamos aqui fazer um caminhozinho diferente aqui, do acostumado, né, iria até pegar ali, ó, o acesso da Avenida do Estado, pra subir a 23, mas aquele caminho ali, cansamos de fazer, e, então, vamos sair aqui, vamos sair ali no, no Bom Retiro ali, falei Braz, mas na verdade o Braz é do outro lado, né, antes que alguém me, fiquei bravo comigo, o Braz é do outro lado da, cruzando a Estação Armênia, do outro lado, aqui é Bom Retiro, que é S.L., então, estamos corrigidos, estamos entendidos, ontem o vídeozinho demorou pra subir, foi subir, era quase uma hora da manhã, aliás, isso tem sido uma constante, né, como eu já disse nos vídeos anteriores, devagar aqui que o freio tá moiado, como eu disse nos vídeos anteriores, é, minha internet é uma bosta, velho, e mesmo que acho que fosse, fosse foda, se fosse a internet boa, não iria subir tão rápido, porque o provedor do YouTube aí, segundo eu já fiquei sabendo, é um lixo também, então, são, meu, N pessoas, milhares, aí, colocando aí, postando vídeo, no mesmo horário, então, imagina também, né, o provedor dos caras tem que ser desenvolvido pela NASA, e mesmo assim, não é garantido, setinha, setinha pra nós, nada, né, os motoristas elementos surpresa, entram, sem que a gente perceba, aqui na Rio Branco, aqui, região central, próximo aqui, ó, Cracolândia, né, isso não é um, um ponto turístico, aqui, ó, terminal, aqui na Praça Princesa Isabel, que muita gente já conhece, aqui, tá cansado de ver aí, os vídeos aí, de outros moto filmadores, outros motovloggers, especialmente aí, do tiozão, do Clebão, que vem aqui, direto aí, no centrão, mas eu ainda não tinha feito, o videozinho aqui, acho que não, três semanas aí, o canal, na verdade, o canal já existe, desde 2008, mas na ativa, postando vídeos, três semaninhas, agradecer aí, os inscritos, é, vão devagar, devagar e sempre, né, mas estamos aí, alcançando aí, outros lugares, outras pessoas, sei que não é fácil, sei que não, já sabia que não ia ser fácil, muitos aí, gostam de ver, naves, né, naves e cortes, e tal, mas, como eu disse, num outro vídeo, nem, nem, só de naves e cortes, é feito o motovog, né, vamos trocar numa ideia, tem dia que é uma ideia mais séria, tem dia que é, é mais o caminho, aquela ideia corriqueira, né, groselhas, né, besteira, a gente vai trocando uma ideia, mas, como eu disse, é o, foi o que eu me, me propus a fazer, né, de mostrar realmente, meu dia a dia, até gostaria de, de repente aí, testar, fazer umas edições, mas, não é, toma um pouco de tempo, e como eu disse que eu, a internet não é boa, meu propósito é colocar vídeos diários, então, não dá pra, não dá pra mim, ainda não, pode ser que mais pra frente eu faça aí, uma ediçãozinha aí, fique legal, e de repente, né, por que não? Eu fui ali lavar a moto, lavei a motoca, pode ser que ela vai até ande mais agora, por causa da, da sujeira, um meizinho aí, quase dois, sem lavar a motoca, aí ela merece, né, o carinho também, se a gente, é, gosta de moto, ama a moto, mas, brincadeira, o cara sabe que tá atrapalhando, custa tirar só um pouquinho, do meio do caminho, mas não, o ego dele, na verdade, todo motorista, quer dizer, nem todo, porque tem motoristas aí, que são, gente boa, nós aí, acho que a maioria dos motovloggers aí, também, pessoal que tá assistindo, são condutores de veículos, né, são motoristas, mas, tem muito motorista aí, que eu acho que ele deve ser frustrado, cara, ele deveria ter, acho que ele tem vontade, de andar de moto, e não pode, e tal, 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 e bibi, sabe, e a gente chegar cedo, a gente chegar rápido, eu não sei qual é que é, mas os caras, não facilitam já na maldade, esse bagulho tá cheio de polícia ali, hein, e eu acho que foi, algum BOzinho aí, aqui é a região central, mano, é muita porcaria junto, entendeu, não é querendo, não é querendo tirar ninguém, mas, obrigado, mas aqui é muita, é muito bêbida, é muito drogada, é muito mediga, é muita, é só porcaria, tem aqui no centro, não adianta vocês ficarem falando, que motoqueiro também, ó, que eu escutei vocês falando aí, motoqueiro não, motoqueiro não, não é porcaria, hein, então, a gente acaba dando essas, essas, essas ziqueziras aí, né, mano, infelizmente, olha lá, realmente é um homicídio ali, tem um corpo ali, mano, é embaçado, ou o cara caiu, ou o cara caiu, de cima ali do viaduto da, do Santo Efigênio, ou foi treta, ou foi roubo, difícil falar, mas é embaçado, pra aqueles que ficam perguntando direto pra mim, é, já pegou alguma coisa aí, só que pensa que eu, quero filmar isso aí, eu não quero filmar isso aí não, a desgraça alheia, não me, não me conforta, não me, não me traz felicidade alguma, a felicidade, minha felicidade, gira em torno, unicamente, exclusivamente, do bem-estar da minha família, pois que a gente casa, a gente aprende que, nada é mais importante na nossa vida, do que a nossa família, e fora isso, o que me faz feliz, é a motocicleta, andar de moto, filmar, poder dividir com vocês, poder trocar ideia, poder fazer novos amigos, isso me, tem me movido, bastante ultimamente, três semaninhas aí, como eu estava falando anteriormente, estamos filmando, já temos trinta e poucos vídeos aí, uns views, bastante expressivos aí, meu, por isso, meu agradecimento, até mesmo, quem não está, se inscrevendo aí, no canal, cara, mas, pô, em vídeos aí, que está, está legal, para quem está começando, três semanas, está bom para caramba, fazendo uma divulgação aí, no canal, no canal, vou mandar fazer os cartõezinhos, para fazer os adesivos, por enquanto, os adesivos, eu vou fazer, para mim, para colocar aí, fazer uma divulgação aí, no bauleto, da motoca, de viseira, e fazer os cartõezinhos, para distribuir aí, possivelmente, possa ser, depende aí, de eu fechar com, com o rapaz, que vai estar fazendo o esquema, para mim, depende de eu fechar valores, com ele, para que esses cartões, sejam adesivos, entendeu? E, aí, vamos ver, vamos ver, se realmente, vai virar, esse esquema aí, nós não somos, não somos, pretenciosos, não estou querendo aqui, ocupar o lugar de ser ninguém, estou querendo ser melhor, do que ser ninguém, só que, acho que tem espaço, para todo mundo, e eu estou querendo, estou buscando o meu espaço aí, nós não estamos andando de nave, ainda, mas, temos pessoal aí, que gosta aí, que curte moto, independente de tudo, aí, gosta de trocar uma ideia, e, esse pessoal, muito obrigado aí, de coração, como eu disse, meu, desde que eu comecei, a filmar, mesmo que fosse, para um, ou para dois, ou que fosse, só para ficar lá, os vídeos lá, no YouTube, já, estava valendo aí, a experiência, é muito bom, muito bom, então, como eu disse, tenho, aí, 49, até ontem, né, 49 inscritos, que, pô, eu acho que, todo esse tempo aí, eu, nunca tive, tanto contato, com tantas pessoas, assim, mas, 49 inscritos, tá bom, para três semanas, para quem não tem, não está fumando, de nave, não tem tanta amizade, com os, os, os motovloggers, mais conhecidos, aí, né, a gente está procurando, caminhar, com as próprias pernas, sem ficar usando, o nome de ninguém, e, mas, aí, temos contatos, temos amizades, mas, cada um, no seu cada um, e, assim, que alcançarmos, aí, a marca de, 100, 100 inscritos, vai rolar, um videozinho, do salve, como eu venho, falando, aí, e, mais, um sorteio, de uma luvinha, aí, mano, entendeu, no meu, meu, minha vontade, é, sempre, a cada, a numeração, a cada, a cada mudança, aí, de, a cada 100 inscritos, novos inscritos, fazer, fazer um sorteiozinho, novo, de uma luvinha, uma luvinha, uma travinha de disco, é, fazer aí, algumas coisas aí, até a gente poder chegar num capacete bonzinho, aí, um capacete, não capacete vagabundo, não dá pra ser um capacete tão caro, porque até eu, desculpa aí, tô com sono de novo, que nem eu, tenho um capacete tão caro, eu uso um, eu uso um LS2, FF369, que é muito chave, quando eu comprei, paguei em torno de 480, deve estar, não sei, não sei nem se fabrica dele ainda, mas se, tá aí, se é a mesma média, mas, um capacetezinho bom, hoje em dia, aí, você compra capacete aí, 200 pau aí, você compra capacete bom, cara, já foi o tempo em que, já foi o tempo em que a gente era miserável, que a gente não conseguia, comprar as coisas, tinha que andar de São Marino, andar só de Califórnia, hoje em dia tudo, preço mais acessível, entendeu? Pessoal, aí, tem mais acesso, a produtos de qualidade, para, para se proteger, e, vamos ver se a gente consegue aí, vamos fazendo a divulgação, estamos aí, caminhando, a passos, firmes, né, devagar a gente chega lá, e o futuro, a Deus pertence, mais para frente aí, pode ser que, que eu consiga, firmar algum, alguma coisa aí, ligada ao meu canal, porque, na verdade, todo mundo quer, procurar, o melhor, para você, para si, né, para, fazer alguma coisa, e, pode ser que eu use aí, o canal, para divulgar, alguma, alguma coisa aí, que eu queira fazer, por enquanto, por enquanto, não estamos aí, só, divulgando o canal, mas, logo mais aí, e divulgar até, a minha empresinha aí, meus contatos, quem quiser aí, precisar de uns, serviços, de motoca, serviço de responsa, de qualidade, de preço bom, preço bom, que eu falo, não é de graça, porque tem gente, que acha que, que eu sou, autônomo, que eu não sou empresa, que eu faço de graça, e não é assim, né, às vezes, você cobra de um cliente aí, ele te, te faz um, pede para você fazer um orçamento, de um serviço e tal, você cobra aí, 50 reais aí, 30, 40, dependendo do, o pessoal que é sempre mais barato, eu fico questionando, falando, ah, foi indicação de um, de um, de um amigo, tal, 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 ele falou que você fazia mais barato, tal, não sei o que, ela falou, não, mais barato, que empresa, realmente eu cobro, tem serviços aí, que não vou ficar entrando em coisa, mas, tem serviços aí, que uma empresa cobra 80, 90 reais aí, brigado motorista do busão, ai, ai, vocês podem ver, os ônibus ocupando, três faixas aqui, né, isso é muito, por isso que eu acho, que é meio estranho esse negócio, por que que o motoqueiro, motoboy, motociclista, não pode usar o corredor do ônibus, sendo que o ônibus pode andar em qualquer lugar aqui, o ônibus teria que trafegar somente à direita, né, por que que o motoboy não pode, atrapalha tanto assim, falta um pouco de boa vontade, né, eu acho que realmente a prefeitura não quer, que os números de, dos acidentes aí, caiam, né, alguma coisa eles devem ganhar em cima disso aí, a grande verdade é que ninguém tá nem aí pra ninguém, tudo que eles falam, na sua grande maioria, 10% é verdade, 90% você abre a lata de lixo e joga lá dentro, por que não, é pra inglês ver, mas restrumando aí o raciocínio, é, então, eu tava falando do, de emprego, de preços, né, pô, tem gente aí que pensa que eu trabalho de graça, não é assim não galera, entendeu, é, eu não, não, não sou que nem empresa, a empresa, as empresas são exploradoras, de mão de obra, empresa cobra, no serviço que a empresa cobrar 80, 90, isso aí, farol vermelho, atrapalhando todo mundo, parabéns, e, serviços aí que a empresa cobra 80, 90 reais, o motoqueiro vai ver, o motoboy vai ver, ver 30 reais, 35 reais, certo, às vezes nem é 50, 50, às vezes é o que eles querem pagar, e eu falo isso por experiência própria, eu fico incomodado, em ver, muitos, muitos aí que estão, sabe, ficam acomodados aí, cara, não é fácil, não é fácil você, conseguir, arrumar seus clientes, conseguir, não é fácil, não foi fácil para mim, entendeu, teve muitas vezes aí, que eu deixei de comer coisas, de comprar coisas, para pagar as contas, para comprar o leite da minha filha, e apostando no ideal, apostando no sonho, de ser autônomo, de ser independente, não depender de empresa, ganhar o meu próprio dinheiro, entendeu, e, sempre com o apoio da minha esposa, e eu muitas vezes aí, quase nem consegui dormir, pensando nas contas, que não paravam de chegar, e pensando se eu estava fazendo certo, se eu estava, sabe, e minha esposa nunca deixou, a peteca cair, sempre me apoiou, e, por isso, que a minha preocupação total, é sempre com a minha família, porque, nas horas mais difíceis, sempre foi eles, que tiveram do meu lado, me apoiando, então, eu queria que, todo mundo, todo motoca aí, tivesse, conseguisse, não é difícil, não é fácil, mas também, cara, se o cara for esperto, o cara usar a cabeça, eu não fui por esse caminho, eu comecei do nada mesmo, na base do cartãozinho, boca a boca, entendeu, alguns, alguns indicando para os outros, e assim a gente foi, não sou lá, nossa, como ele é empresário, mas, meu, eu ganho muito mais, para mim ganhar, para mim ganhar, numa empresa, de motoboy, o que eu ganho hoje, cara, é praticamente impossível, sinceramente, porque, no esporádico, cara, praticamente, você vai, você vai, trabalhar, meu, 12 horas, e ainda contar com a boa vontade, dos coordenadores, é impossível, cara, na boa, não vou ficar falando aqui, números aqui, mas, já me perguntaram uma vez, quanto que eu ganho, quanto eu tiro por mês, e, eu disse assim, para não ser delicado, eu falei, olha, é, menos do que eu, do que eu mereço, menos do que eu preciso, e mais do que você imagina, então, graças a Deus, aí, a gente tem, hoje em dia, a gente pode, pensar, sonhar, em algumas, desejar, algumas outras coisas, né, coisas que a gente, achava que não poderia, não poderia, almejar, eu gosto de falar, sonhar, porque, sei lá, para mim, o sonho não é real, tudo que você sonha, não se torna realidade, agora, o desejo, você almejar, né, dar um passo, a frente, isso sim, é possível, muito suor, muito trabalho, isso é, possível, entendeu? basicamente, é isso aí, cara, eu acho que, muita gente aí, tem chances aí, tem gente que começou, fazendo os contatos, mas, foi pelo caminho mais fácil, por quê? porque, porque já, conseguiu pegar o próprio cliente, na empresa, que ele, em que ele prestava serviço, por empresa, ou ele já, foi fazendo, alguns contatos, tal, tem gente que está na hora certa, no momento certo, no meu caso, eu trabalhava para um banco, e eu tinha, a partir da tarde, livre, fazer meu serviço todo, na partir da manhã, na parte da tarde, era livre, e eu comecei a, comecei primeiro, trabalhando em empresinhas, aí, as boquetinhas, a partir da tarde, ia fazer um esporádico, mas não virava, e, aí, eu tive a ideia, de começar a fazer os cartões, começar, aí, comecei a fazer o cartão, entregava aqui, entregava ali, quase desisti, porque, o retorno demorou muito, para conseguir o primeiro cliente, o primeiro contato, foi muito demorado, mas, sem desistir, vamos aqui, vamos ali, e tal, e, aí, divulgação na internet, tal, e, sei lá, divulgar, aí, depois, eu fui, criei meu blog, né, que, na verdade, é um, uso como site, né, não é nem um blog, porque o blog, é aquelas, eu entendo assim, que o blog, são aquelas pessoas, que postam atualizações diárias, e tal, sobre determinados assuntos, sobre o seu dia a dia, e eu não faço isso, eu utilizo o meu blog, como site, só para divulgação do meu serviço, tem lá minha apresentação, quem quiser, aí, acessar, aí, tem o link, aí, no, no, no canal, do YouTube, aí, tá aí, Particular Express, né, mas, quem quiser acessar, aí, é www.motoboyparticular.blogspot.com, certo, quem quiser, aí, dar uma olhada, aí, quem quiser, serviços, tamo aí, lá, tem os meus contatos, tem meu e-mail, aí, quem quiser mandar algum e-mail, pra mim, aí, motoboyparticular, arroba, hotmail.com, e tamo aí. Então, eu comecei assim, certo, e, eu comecei, mais ou menos, no final de dois, meio de dois mil e-dez, né, meio de dois mil e-dez, aí, e, no final do ano passado, é que eu consegui, realmente, firmar, aí, fechei com dois, dois bons clientes, que é esses que eu tenho, e, mais uns clientes avulsos, aí, que eu tenho, também, que ficaram, aí, os bons clientes, que ficam, estão sempre comigo, aí, tamo lado a lado. Hoje, tamo indo embora, pra casa, mais uma vez, mais cedo, né, devido ao, ao rapaz, do contrato da tarde, lá, o rapaz, tá viajando, teve um, um problema, aí, na família, teve que viajar, e, ele ainda não retornou, então, os serviços, estão parados, ontem, não, fiz serviço, hoje, também, não temos, então, tamo indo embora, pra casa, mais cedo, passo, fui, me arrisquei, fui lavar a motoca, dar um banho, na nave, tamo indo, pra casa, tamo indo, embora, passar ali, comprar um óleo, trocar o óleozinho do, do motor, e, basicamente, é isso, mais um final de semana, chegou, esse aí, somente, pra, tomar um chocolate quente, comer uma pipoquinha, ficar embaixo do descobertor, quem tem uma TV a cabo aí, assistiu uma tela, e é assim, meu final de semana, então, é isso, galera, pessoal, aqui vocês já conhecem a rotina, já conhecem o caminho, bom final de semana a todos, todo mundo com juízo, se cuidando aí, a gente se vê aí, segunda-feira, tamo de volta na área, beleza? Abraço, tchau, tchau.